O filósofo aí, lúcido, que está pensando as coisas, é uma educação para socializar nossa humanidade, esta inquietude fundamental por a conservação da vida, mas uma vida com sentido, para recriar o sentido da vida humana, que, devo dizer, não é um sentido. A pluralidade dos sentidos da vida, a racionalidade ambiental pega então a essa ideia, não é mais o pensamento humano, do pensamento universal, de uma unidade das ciências, mesmo um pensamento de um ser genérico, o ser para a morte, como pensava Heidegger, é a condição da humanidade pensada como uma pluralidade dos seres culturais, que dentro dessas condições históricas, de sua vida histórica, de sua configuração, de seus territórios de vida, vão se configurando sentidos de vida, sentidos culturais diversos. Então, isso quer dizer muita coisa para a educação, quer dizer, por exemplo, que a problemática da sustentabilidade é não somente conseguir uma produção científica em uma educação inter ou transdisciplinar, é muito mais que isso. É voltar para esses outros saberes, esses outros saberes que estão inseridos ainda nos povos da Terra. Talvez não tanto mais nos seres já muito culturalizados, universalizados, não todos nós que passamos por universidades, que estamos reconfigurados, tanto por esta racionalidade econômica, como por outras racionalidades, não, de nossas disciplinas científicas e profissionais. Devemos sair também desse egocentrismo profissional para mirar essas outras racionalidades. Essas outras matrizes de racionalidade, que são matrizes de sentido de vida. Como abrir este mundo fechado, constreído por esta racionalidade econômica, tecnológica, que produz coisas maravilhosas, ninguém está dizendo que não produz. Produz estas câmaras que podem pegar fotografias, mas estou falando. Podemos, hoje mesmo, eu adoro a música, a ópera, então, hoje podemos escutar em vivo e direto as transmissões da ópera do Metropolitan Opera House. Maravilha, porque eu posso ir, não tenho que me deslocar para ir a New York, o Metropolitan Opera House. Mas pense em uma coisa, a experiência de escutar, eu sou um exemplo, mas eu sou um dos meus gostos favoritos. Não é igual escutar a voz em vivo em uma casa do hotel, mesmo se é pequena, uma produção modesta. Não é a mesma experiência que escutar as melhores vozes transmitidas eletrônicamente. É outra coisa. Então, estamos para esta artificialização das coisas, para difundir a todo mundo estas produções da humanidade, que são maravilhosas. Mas estamos perdendo alguma coisa de sensibilidade hacia a cultura mesma, a natureza mesma. Hoje as pessoas acham que não precisam mais viajar no mundo, porque tem já nestes forminais vídeos toda a riqueza da natureza do mundo. É uma maravilha mirar a natureza na televisão, mas não é a mesma coisa que a experiência de ter a natureza, de tocar a natureza. Não quero falar de outras questões que são também, não é? Para artificializar o corpo, para fazer hoje, não é? Uma estética artificializada, não é? Das mulheres e dos homens também, não é? Dá para pensar outras questões aí sobre tudo que joga aí sobre a atracção erótica, a ideia do heroísmo mesmo, não é? Não é? Não. Dá para pensar. Não S-imprezer, não sei se eu risco dizer esta coisa, mas van dizer que estou falando já de coisas muito não filosóficas. Na hora, não é igual tocar a carne natural que tocar a carne artificial. não é a mesma coisa a tecnologia dá para muita coisa dá para fazer um colega falava do software livre dá para que suma a tecnologia dá para processos de emancipação num momento que permite também a democratização da informação só quero dizer isto e talvez também para já traçar aí uma linha de debate com um colega que seguramente falará destas questões não é somente a ideia de ter acesso à informação onde se fala o direito fundamental o acesso a ter direito à informação só quero dizer que as informações que estamos tenendo aqui são as informações que são geradas por este mundo tecnologizado por este mundo economizado que produz essa ciência produz essas informações e não estou negando a importância tremenda que tem para a democracia a distribuição das informações mas o que eu estou falando aqui é uma questão que nós precisamos romper esta configuração de nossas cabeças de nossa ciência de nossa economia então a educação seria uma educação outra educação não para viver neste mundo perfeccionado aperfeccionado deste mundo mais tecnologizado para romper este sentido deve ser uma educação crítica crítica de esta situação desta condição que chegou a humanidade a este ponto de criticidade o que dizer devemos repensar tudo devemos repensar tudo devemos repensar nós não vamos somente combatir a tecnologia como alguns operários na revolução industrial pensavam precisavam quebrar aí a maquinária mesmo porque tinham esta consciência de estar sujeitos a estes ritmos da maquinária a estes ritmos de produtividade nossa cura talvez não estamos nesta condição de ser somente parte de um mecanismo de produção mas de outra maneira continuamos a ser parte continuamos como sair dessa questão falamos muito no foro social mundial é nesses foros outro mundo é possível sim muitos mundos são possíveis a condição de sair deste mundo porque mesmo o comandante Marcos se alguns lembram o movimento sapatista no Mesh o mundo onde caibam muitos mundos quer dizer reconhecer ainda a diversidade cultural que mora no planeta reconhecer estamos com políticas 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 de reconhecimento de tolerância hacia esses outros que ainda não estão modernizados ainda não estão tecnologizados ainda não estão educados uma certa tolerância pensando que finalmente o progresso da humanidade vai terminar vai conseguir integrar cada vez mais estas culturas que falam tradicionais nesse pensamento que pensam são retrasados para os encaminhar nessa linha de progresso então romper essa ideia para não somente respeitar a diversidade não só o mundo onde caiba muitos mundos mas como fazer um mundo globalizado feito do encontro de muitos mundos e aí onde a racionalidade ambiental vai abrir um pensamento outro outro pensamento outra maneira de nos conduzir para construir colectivamente esses outros mundos posíveis esta racionalidade parte desta de esta ideia de gerar um pensamento capaz de pensar esta condição humana de construir este mundo a partir das condições da vida mesma quer dizer uma economia uma economia que não funciona através do jogo aí dos fatores da produção do capital com o trabalho talvez a tecnologia a ciência e a natureza já desnaturalizada como conseguir montar uma economia que parte deste princípio de produtividade negantrópica que se transforma pois deste nos ecosistemas na complexidade dos ecosistemas em produtividade ecológica produtividade ecológica que é sustentada porque está sustentada nos princípios da vida e que é pois ressignificada por os povos por as culturas que moram que habitam moram nesses territórios então como ir construindo uma educação para a construção primeiramente esse outro modo de produção nós não vamos sair estava dizendo da tecnologia mas como gerar tecnologias que jogam nesse sentido nesse sentido não perder a ideia esse processo da artificialização do mundo que não fique mais separado da vida mesmo foi próprio Nietzsche que em um momento de grande lucidez falava como a ciência biológica as ciências da vida foram separando dos saberes sobre a vida mesmo vamos perdendo pouco a pouco o saber próprio sobre nossas vidas a sensibilidade sobre nossas vidas como virar inteiro o o o o o o o